1, 2, 4, 3, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira! 1, 2, 1, sua valentia que nos apresenta a Uso da Brombeira!